Olá Tim Corbis, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui neste cenário diferente porque é calor, porque é verão, não, porque está calor e é verão e também porque eu não tinha cenário para gravar. Portanto, eu gosto tanto de vocês que eu vim aqui ser picada inteiramente no meio de um parque para gravar este vídeo para vocês e hoje trago-vos as minhas carteiras preferidas, mas vou também dizer aquelas que eu me arrependi um pouco ter comprado ou os defeitos que elas têm e aquelas que realmente valem a pena, porque eu sou completamente louca por carteiras, é a coisa que eu mais gosto. Portanto, quem quiser me dar alguma coisa, já sabe, pode me oferecer carteiras que eu vou adorar. É realmente a única coisa que eu não me importo gastar dinheiro. Se vocês estão curiosos, fiquem aí para ver, mas antes de mais, podem já subscrever o nosso canal aqui em baixo, deixar um like neste vídeo se gostarem deste tipo de vídeos e, claro, comentar, porque nós estamos sempre ativas e vamos responder com certeza. E agora sim, sem mais demoras, vamos passar ao vídeo. A primeira carteira que eu vou vos mostrar é a Speedy 25 da Louis Vuitton. Esta, na verdade, foi o meu maior sonho consumista. Quando eu comprei, eu realizei mesmo o meu sonho materialista e foi esta carteira, que é a Speedy 25. Esta carteira é um clássico da Louis Vuitton. A minha carteira é no monograma, acho que é assim que se chama este padrão. É o que eu gosto mais. Eu não gosto muito do LVLV. Este sempre foi o meu preferido e esta carteira é linda, é um clássico, dá com tudo e, acima de tudo, é uma carteira muito resistente, como já é conhecida a Louis Vuitton. A verdade é que são carteiras caras, mas que duram realmente uma vida. Vossos não estão a entender. Esta carteira leva com todo o peso do mundo. Eu uso muito, quase todos os dias e a carteira está impecável. Parece que saiu agora da caixa. É mesmo impressionante. O único defeito desta carteira... Ah, antes de falar do defeito, vou-vos dizer que eu comprei com a alça, que é caríssima. Isto é um absurdo, esta alça. Só a alça é um zatino. Mas a verdade é que eu já sabia quando é que ia comprar a outra. Portanto, quando comprei, tinha que ser mesmo aquela que eu queria. E a verdade é que a alça dá muito, muito jeito. Para viajar, para o nosso dia-a-dia, a verdade é que dá muito jeito a alça. Eu uso, a maior parte das vezes, 99% das vezes, eu uso com a alça. Portanto, não me arrependi. E a verdade é que é assim, também só comprei a carteira. Uma vez não queria aplicar uma alça que não fosse a Louis Vuitton, então decidi esperar para comprar aquilo que estava. O defeito desta carteira é que ela não tem qualquer tipo de compartimento dentro. Que é uma vergonha numa carteira deste preço. Ou seja, vai tudo aqui para dentro e é difícil de encontrar as coisas. Fica tudo assim, muito perdido aqui dentro. Não tem um único compartimento. Nem para pôr uma chave, nem para pôr um telemóvel. E o outro defeito é que esta, como é a E25, o espaço aqui de abertura não é muito grande. Então, assim, se a carteira estiver muito cheia, que é o normal da minha, é um bocado difícil de chegar lá as coisas e encontrar. Mas, de resto, assim, isso é tudo superável, pessoal, porque esta carteira é queridinha. Bem, a segunda carteira que eu vou-vos mostrar era a minha segunda carteira preferida do mundo. Que é esta carteira da Carolina Herrera. Esta carteira é linda, linda, linda. É uma espécie de obra de arte. Porque tem aquele modelo muito conhecido, parecido à da Chanel. É uma carteira maravilhosa, super clássica, super elegante. E tem, assim, as correntes em dourado, que é uma coisa que eu adoro. Dá para usar a tiracolo. E tem o símbolo da Carolina Herrera, CH, aqui pequenino e dourado, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu não gosto daquelas marcas, assim, com tudo muito grande. E esta é um clássico, é super elegante. Mas, a questão é que a Carolina Herrera é uma marca que, realmente, a qualidade não é proporcional ao preço que se paga pelas carteiras. Esta carteira é uma carteira caríssima, quase do mesmo preço que a Leviton. Por acaso, esta foi um presente. Mas, a verdade é que isto tem vários defeitos. Primeiro, a pele deforma. Se vocês, com o tempo, a pele vai deformando completamente. Por exemplo, como esta, que já está aqui com esta parte virada. E não adianta nada fazer nada, porque a pele simplesmente já está deformada. Depois, a corrente pesa muito. Portanto, se vocês andarem com muita coisa aqui dentro da carteira, vão ficar com uma dor nas costas, que é uma coisa insuportável. Eu andei com ela em Roma, de férias. E, passado um dia, não suportava dores nas costas. É uma coisa horrível. Já para não falar que fica tudo marcado das correntes. Portanto, é um problema. E, se vocês não andarem com muita coisa lá dentro, que é para ela não pesar tanto, ela fica completamente deformada. Fica feia, porque isto só fica bem. Se tiver muita coisa, ela ficar assim, construída. Se não, fica assim, toda deformada. Isto é um problema. Depois, há outro problema. Vocês vão perceber que é só um problema desta carteira. É que esta pele não tem qualidade nenhuma. Como vocês podem ver, já está a romper aqui embaixo. Que é uma coisa inadmissível numa carteira deste preço. E a pele também está toda arriscada. E não é uma carteira que eu uso todos os dias. E que eu tenho imenso cuidado. Mas, mesmo assim... Pronto. Como vocês podem ver, a minha experiência com Carolina Herrera não é boa. E eu tenho três. E eu vou-vos mostrar. Esta aqui é outra. Esta foi a primeira carteira que eu comprei quando comecei a trabalhar. Foi, assim... Aquela conquista. Eu gosto imenso desta carteira. É uma carteira clássica. Dá com tudo. É ótima para viajar. Porque cabe imensa coisa cá dentro. E esta, de todas, é a que mais tem dourado. Apesar de tudo. Com mais qualidade das três que eu tenho. Mas, mesmo assim, a pele também já está um bocado arriscada. Mas, enfim... De todas... E aqui em baixo, principalmente, já está um bocado desgastado. Mas esta eu usei muito. Então, eu ainda posso dizer que vá. Para vocês verem que, realmente, a minha experiência com a Carolina Herrera não é das melhores. Eu vou-vos mostrar outra carteira que eu tenho da Carolina Herrera. Esta também foi um presente. E, durante muito tempo, foi uma das minhas preferidas. Que é esta dourada. E eu adoro esta carteira. Acho que ela é um máximo. Super tendência. E tem imenso estilo. Só que, pessoal... É assim... Esta carteira. O que acontece é que o relevo. Que era o principal dela. Porque ela não tem mais nada. A não ser o relevo do CH. Simplesmente, com o tempo, começou-se a desgastar. Neste momento, ela simplesmente já não tem relevo. Aqui em baixo, então... Enfim... Aqui em baixo não tem relevo nenhum. É mesmo... É uma coisa inadmissível numa carteira deste preço. Claro que a pele aqui também começou a ficar escura. Mas isso também era uma coisa que eu já estava à espera. Portanto, não foi o pior. O pior mesmo foi que o relevo se deu totalmente. E a pele deformou de tal forma... Vocês não sei se estão a perceber, mas aqui dentro tem papel. Por isso é que ela está assim, direitinha. Porque sem o papel e com as coisas normais cá dentro... Acontece que... Coloca-se uma carteira. Esta parte fica assim. Coloca-se um telemóvel. Esta parte fica assim. Fica toda deformada. É uma carteira que realmente eu já não uso. Porque fica muito feia. Muito feia com as coisas lá dentro. É uma que eu não aconselho de todo a comprar. Agora vamos mostrar uma carteira da Carolina Herrera que eu tenho. Esta também foi um presente. E é a única carteira que eu tenho assim mais de sair à noite, mais pequenina. Mas que tem dado imenso jeito. É uma carteira, portanto, que eu tenho há pouco tempo. Portanto, ainda não sei assim como é que ela é a longo prazo. Mas, por enquanto, eu estou a gostar imenso. É um clássico. É super gira. Tem assim o Dona Karen aqui em baixo, bem pequenino em dourado. Corrente dourada que eu gosto muito. E cá dentro tem compartimento que também é ótimo. Principalmente quando saímos à noite. Portanto, é uma carteira que eu tenho gostado imenso. E tenho usado muito esta pele mole. Com certeza vai ser daquelas que é preciso ter cuidado para não ficar arriscada. Mas, de resto, é uma carteira que eu gosto muito. Agora vou passar por uma marca que eu também gosto muito, que eu sou muito fã, que é a Michael Kors. E a Michael Kors é uma marca que, digam o que quiserem, é uma marca muito mais acessível que as outras, mas que tem imensa qualidade. Esta carteira também foi um presente. É uma carteira que eu adoro. É aquele modelo clássico da Michael Kors de saco. Tem imensos compartimentos dentro. É uma carteira que eu uso muito quando viajo. Porque ela cabe tudo, inclusive o computador. Portanto, é uma carteira muito prática. E a verdade é que a carteira está intacta. Eu tenho esta carteira mais ou menos há um ano. E ela está nova, como se tivesse saído da loja. É uma carteira de muita qualidade. Aliás, esta pele da Michael Kors tem muita qualidade. E a outra que eu vou vos mostrar é esta carteira. Que, para mim, é uma das minhas preferidas. É uma mini obra de arte, esta carteira. Eu adoro dar com tudo. É super bonita. Tem imensos compartimentos dentro. E ela tem, assim, este pingente da Michael Kors, que é super giro. É clássica. É discreta. É uma carteira que dá com tudo. Eu gosto muito. E, como eu vos estava a dizer, esta mais antiga deve ter para aí há dois anos. Mas a verdade é que ela está intacta, nova. Como se tivesse saído da loja. É uma carteira que está mesmo impecável. E é uma carteira que também não é, assim, tão cara. Principalmente se vocês comprarem nos saltos. Eu sei que há muita gente que conseguiu comprar nos saltos. Que esta carteira entra em saltos. Portanto, aproveitem. Porque está em saltos agora. Não sei se está este modelo. Mas aproveitem e vão à Michael Kors. Que é uma carteira que conseguem comprar por um preço mais acessível. E que, sinceramente, eu aconselho muito. E acho que vale totalmente a pena. Agora vamos mostrar uma que é a única que eu tenho desta marca. Que é da Tos. É uma marca que eu gosto imensa. Eu adoro ursinho. Embora eu não goste das coisas que têm muito ursinho. Gosto, assim, de sutil ursinho. E esta é uma dessas sutis. Porque ela só tem ursinho, assim, nas argolas. E é só, assim, o contorno. Então, acho muito giro. Tem, assim, Tos pequenino também, que é o que eu gosto. E é desta cor super verão. Assim, rosa bebê. E tem vários compartimentos também dentro. Para telemóveis, para tudo e mais alguma coisa. Porque é uma carteira muito jeitosa. E que eu uso muito, muito no verão. Porque acho que tem tudo a ver esta cor. E acho super bonita. E é uma carteira também muito prática. E que tem bastante boa qualidade. É uma carteira que suja, claro. Mais do que as outras, por ser uma cor clara. Mas, do resto, é uma carteira que está impecável. Também nova. Agora eu vou-vos mostrar uma. Foi um presente da minha mãe. Já a tenho há muitos e muitos anos. Que é esta carteira da Burberry. Neste momento até é ela que usa. Porque, pronto, entretanto, como vocês viram. Eu sou um bocado maluca por carteira. Já tenho tantas que eu vou, assim, postando. E esta carteira é giríssima. Eu adoro a Burberry. É uma das minhas marcas preferidas também. Adoro o padrão. É super clássico. E este é o padrão mais moderno. É super bonita. Esta carteira de qualidade. É uma carteira de imensa qualidade. Já tem anos esta carteira. Para aí uns 8 anos. E está nova. O único problema dela é que realmente suja-se muito. Porque esta cor é muito clarinha. E, pronto, temos que estar sempre a limpar. Se queremos que a carteira esteja impecável. Mas, do resto, é uma carteira que está totalmente impecável. Uma carteira cara, mas que também compensa. E vale muito a pena. Porque tem muita, muita qualidade. Bem, agora vamos passar para outra marca. E esta é menos conhecida. Não sei se vocês conhecem. Que é a Kate Spade. Que é desta carteira. Também foi um presente. É uma carteira que eu adoro também. Por ser assim de saco. Que eu uso muito em viagem. Porque é ver muita coisa. Uma carteira super resistente. A sério, esta carteira, tipo, está impecável também. Está ótima. É uma carteira muito mais barata do que estas últimas que eu vos mostrei. E que, pronto, é uma marca que eu adoro. É super feminina. Não existe em Portugal. Esta carteira é uma carteira assim mais fashion. É muito giro. Eu gosto imenso dela. Então, também aconselho, pessoal. E foi este o vídeo por hoje. Espero muito que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, comentem aqui em baixo. Não perguntem, por favor, o preço das coisas. Porque o preço está na internet. Basta vocês irem ao site e ver. Porque eu já nem me lembro. É uma parte das minhas carteiras foi presente. Portanto, eu não sei mesmo quanto é que elas custam exatamente. Mas, qualquer dúvida que vocês tenham, é só comentar aqui em baixo. Não se esqueçam de deixar um like neste vídeo. Se gostam deste tipo de vídeos. E, claro, subscrever o nosso canal. As nossas redes sociais são corbíssimas no Snapchat, Instagram e Facebook. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho